Em Viana, no Lar da Caridade, havia dois irmãos que tinham um corpo humano, mas a face era como os macacos. E então diz que o pai, quando a mãe apareceu grávida, que disse, para serem meus filhos têm que virem parecidos com macacos. E nasceram parecidos com macacos. E uma vez na Caridade, que era o muro que segue ali os bombeiros voluntários em Viana, a Caridade tinha um muro comprido lá do quintal e havia ali muitas lavadeiras para os lados da abelheira. E vinha uma com a trouxa da roupa lavada para Viana e um deles atirou-se para cima da roupa que vinha com a mulher à cabeça. Mas isso era verídico, até havia uma visita à Caridade, antigamente, todos os anos, no dia de São Pedro, e muita gente ia lá visitar a casa, mas ia mais para ver o Toninho e a Leidinha. Isso é verídico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL